Hoje eu convido você a rezar comigo esta oração, pedindo pelas vítimas desta pandemia. Então vamos rezar juntos? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, hoje eu gostaria de entrar na sua santa presença, Senhor, para entregar os pedidos que se agitam no meu coração. Quero entregar a dor das pessoas que perderam seus entes queridos neste momento tão estranho da nossa história, que é esta pandemia mundial. Peço pelas almas daqueles que contraíram a doença e morreram solitários, sozinhos nos hospitais. Peço pela tristeza e pela dor de seus familiares. Peço por aqueles que, aturdidos e desesperados por este momento, tiraram suas vidas. Peço por suas famílias que estão abaladas, desoladas por este grande vazio. Peço pelas almas daqueles que não cuidaram da própria saúde, dos seus problemas, porque tiveram medo. Medo de ir aos hospitais e acabaram morrendo por certa negligência. Peço por aqueles que também morreram porque foram tratar de suas doenças e acabaram contraindo este vírus. Peço por aqueles que estão passando por grandes tribulações. Peço por aqueles que estão passando por fome, que perderam seus empregos, seus negócios, por conta desta pandemia. E hoje estão desesperados. Peço por aqueles também que não pararam para repensar a vida. Para pensar em tudo aquilo que está acontecendo. Que não pararam para avaliar se não há um sentido na nossa vida, no nosso caminho, nesta doença. Peço por aqueles que não abriram os olhos para o espiritual. Peço por aqueles que, iludidos, pensam que assim que a pandemia passar, vão até chutar o balde. Vão levar uma vida desregrada ou, quem sabe, irresponsável. Peço por aqueles que paralisaram. Que se deixaram paralisar pelo medo, engessaram suas próprias vidas. Deixaram que o medo tirasse a esperança e a fé. Peço por aqueles que só buscam culpados. Que não param para pensar no que realmente está acontecendo no mundo. Senhor, peço pelas dores, pelas famílias, pelas almas, pelos governos, pela ciência, pela prudência no mundo. Jesus, eu peço um olhar mais profundo das pessoas. E que o vosso amor assuma os nossos corações. Trazendo, assim, um espírito de paz, de justiça e esperança para todos nós. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.